Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo aqui no Limites, B.A.N.Oise E hoje, motoboy de luxo parte 2 Hum, esportivão Eu tenho um Peugeot GTI, existe o 308 GTI? Não adianta ter uma BMW? Não voa não tio Mas fica apaiado com estilo Meu cara é vermelho É tranquilo aí, motoboy. Se motoboy. Se motoboy. Se motoboy. Se motoboy. Vai ficar olhando pra trás, olha pra frente, é nóis Com esse dia da maldade Com esse dia da maldade Olha, olha, olha que estorinho gostoso Ficou todo molhadinho com esse estorinho Ai, que filha da puta esse tio limo Tudo na Tudo ninha, tudo não Já é o décimo acidente que eu ouço falar hoje Eita povo burro da porra Não sabe dirigir Não sabe fazer porra nenhuma Gostado dos pipocos? Eu adorei Eu adorei Eu adorei Eu adorei Eu adorei Vamos piscadela 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 Porta de trás Porta de trás meio aberta Aí, ó, cara do Peugeot Top pra caralho, meu irmão Não sabe o tamanho tanto assim, né, meu flow Essa diferença é uma moto pequena, uma moto grande, velho Você sai dos anos 60 muito mais rápido Louco pra caralho Não sei E anda um idiota pro lado do outro Eu não tenho uma roda do outro Mas não tá um idiota pro lado do outro Massa Desligue Não sei Atenção Atenção Com a caralha O que é isso aí? que no outro então é pontinho entregue Chico fechando os arruelos Eita porra que tesou Eita porra que tesou